Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Patrícia, está começando aqui no YouTube mais um vídeo aqui para o babados do forró. Esse vídeo eu vou trazer informações dadas pela esposa do Vicente Nery, a Carol, uma coisa maravilhosa, Carol, na minha vida, porque ela é uma pessoa inspiração para mim, acho que já contei aqui a vocês, já falei a ela o tanto é que aquela mulher me inspira como pessoa, como tudo. Quando eu comecei a trabalhar como repórter, ela nela, era nela que eu me inspirava quando ela trabalhava num programa em Fortaleza chamado Intensidade. Aquela mulher maravilhosa, vocês sabem que Vicente Nery passou aí recentemente pela Covid e teve várias complicações, quase morro, ela ficou do lado dele sempre e ela mandou uma mensagem para mim hoje de tarde me explicando detalhadamente como foi o acidente com Vicente Nery, né, o carro dele, os airbags não abriu, o carro dele é novo. Então fica aí com as informações dela explicando como foi o acidente. Bom dia, amiga, estou te gravando o áudio, só para te passar realmente o que aconteceu, porque essa informação que o irmão dele repassou não é fidedigna. Ele vinha voltando na Maestro Lisboa, foi desviar de uma moto que o trancou, porém ele estava com o vidro baixo, o braço esquerdo apoiado na porta, na hora que ele puxou o carro, o pneu bateu no meio do fio, perdeu o controle, ele capotou três vezes, né, e esse braço foi machucado demais, né, ele fraturou o braço em várias partes, tem fratura exposta, sentindo muita dor, e foi encaminhado por uma pessoa que estava passando para o JF, aí eu fui avisada, corri para lá, e aí de lá consegui transferir, ele pode estar particular, ele está no hospital, na autocrínica, e vai entrar em centro cirúrgico agora para ajeitar, né, enfim, ele está sentindo muita dor fazer essa primeira cirurgia. Foi algo muito assim, Deus colocou a mão mais uma vez, porque se ele não estivesse com cinto, poderia ter acontecido algo bem pior, né, um carro desse, novo, com oito airbags, nem um abriu, então ninguém entende um negócio desse. Então, realmente o que machucou muito foi o braço esquerdo, o braço que ele canta, mas não mais ele não tem, ele não sofre risco de vida, né, ele vai entrar agora no centro cirúrgico para resolver a questão das fraturas do braço esquerdo, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe. Espero que o Vicente Nery esteja bem, ele tem um show essa noite, e alguns shows marcados esse final de semana, a agenda dele desse final de semana está suspensa, porém em breve, se Deus quiser, ele está bem aí e cantando aí nos palcos. Agradecer a você que está aqui no vídeo até agora, mandar um beijo do tamanho do mundo, sim, deixar alguns recados, tinha um vídeo das dançarinas, eu tirei ele do ar, como eu cheguei agora, eu vou consertar o vídeo, já já estou colocando ele novamente, foi alguns erros de, alguns vídeos ficaram mudos, e eu troquei a Amanda Saad pela Renata, porque as duas tem um cabelão cacheado, calcinha preta, teve um período que tinha duas, um cabelão cacheado vermelho, aí eu confundi, coloquei os, e o que mais? Sim, hoje também tem outro vídeo. Pronto, aí muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, sentei aqui na carreira, vou peter o cabelo agora, tchau, beijo!